Uhuuu! Ah, seu pão fraco! Se eu for pro lado errado, eu já tava na porta. Marca! Aqui, ó. Rambo, cadê tu, Rambo? Aí, é furada, Pedro. Vai todos, marca. Não, não, vamo lá. Vamo lá pra dar tempo do Rambo chegar. Toma, marca. Cal Royale! Be advised. Lá é a saída. Proceed to the safe zone. Eu acho que... Tá bom, vai. Não, vai, vai. Ah, vai ficar com o cara. Dado. Onde é? Onde é? Ninguém caiu aqui, mano. Olha o Roberto, ele gosta, né? Tá, perigoso pra ele. Isso só acontece comigo, mano. Olha que ninguém faz isso, né, Roberto? Não tem ainda. Olha o cara me rushando aqui, as filhas da puta, e vocês estão aonde? O que foi? 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 Eu vou te falar também, os caras fazem o diabo com o helicóptero. O cara encosta o helicóptero num posto e o helicóptero explode. Vai tomar no cu, cara. Isso aí é coisa do satanás, cara. Vou pegar uma caixa de munição. O que foi? Tô com uma caixa de munição. Tô com uma caixa de munição. Cadê o dinheiro? Solta o teu burro! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Fala minha linha! Como eu já pensé? O combustor está mexendo. Fala minha linha! Os hostis estão caindo na área. Todos os homens estão caindo! Vai ver, vai ver e ninguém falou. É, eu falei pouco. Que papo é esse? Que conversa furada, mano. Te pegou por trás. Que porra é? Ah, não. Tá maluco, mano. É o Rambo. Ó, tem gente aí, tem gente aí. Na parte de baixo, ó. Ah, mano, olha o cara ali, velho. Atirando na casa. Ah, mano, oh, mano. Vocês não estão vendo o cara atirando na casa, velho. Lá na casa da frente aqui, ó. Aqui nessa casa aqui, ó. Ó, foi ali. Entrou, entrou embaixo aí, entrou embaixo. Ó, tá lá em cima, a perninha dele. Tá aí, Costa. Tá ali com Costa. Ó, tá as costas. Mano! Nossa! Nossa! Tô, vai. Galá! Piosos. Всё. Piosos. C pointos para que o Coinvesos. Lá é geralmente. Coloque minhas uma 사람들 iwatra past. Conseguindo. Noначала pode comer, mas não perdeu e World. Tu erra? Tá, cadê a caixa? Quem é aquele de verde lá? Olha o Dom! O que é aí, doente mental? Tu acha que tu tá vivo por causa de quem? Ah, para aí, mano! Por que tu te escondeu? Tá vivo por causa do Dom? Estrela dentro do telhado ali, eu só vou... Leve! Só derrubando, leve! Olha ele aí! Fala comigo, bebês! Fala comigo! O cara logo, rapaz, tu tá morto! Ah, para, mano! Coste! São dois! Mostra a maca, é meu subindo! Pulou! Alguém vai se fuder! É, é o nosso cargo, é o nosso cargo! Rambo, estou com anestesia ou opero? O cara é vagabundo ali na frente, ó! O cara é vagabundo ali na frente, ó! O movimento! Uhuuu! O gás está fechando! Relocatando a zona de segurança! Tem munição aqui, ó! Uhuuu! Para de fumar, cara! Rambo, ó, 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 ó! A tua direção aí, Rambo! Apagabundo aqui, ó! Vai atrás! Vem, vai atrás! O movimento! Oh, Costa, está correndo contigo! Aqui, aqui, pô. Ah, não. Como é que faz isso, cara? O cara me matou com duas facadas, que mentira. Olha a costa. Olha o cara nas costas aqui, tá dentro da casinha aqui. Olha, tá aqui, olha. Olha o Rambo, o cara tá aqui, olha. Ah, mas tem um botão ali escrito volume. Nossa, tomei. Meu amigo tinha reanimação. Agora os caras me viram aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Filha de uma puta desse maluco, mano. Estão tudo aqui, olha. Estão tudo aqui, olha. Perdão, dá um tiro que pega eles de frente. Não, não, lá pra frente. Vamos tudo descer aí, ó. Solta o ataque, ela subiu do morro aí. Olha lá, olha lá, tô à direita, velho. Tô à direita. Aí, mano. Boa. Mate você que me matou. Solta o ataque, essa porra aí. Airstrike, olha lá. Allô, precisa de airstrike. Airstrike, incoming. Be aware. Regardez-o. Target, right here. Eu dei dois lá Vai seus otários Tomei, tomei, tomei Tomei de lá Tomei de norte Derrubei, derrubei ele dentro Toma trouxa Trouxão Trouxão Como ganhamos? Assim, assim Eu matei aquele que me matou Aquele verme, eu me vinguei Seu trocha Rapaz, nossa squad do cachorro louco é pica Squad aqui é uma babilônia Essa ai não é aquela streamer lá? Aquela Andressa? Foi streamar lá no outro lado do mundo Pedrão, tu derrubou os dois Eu cheguei do ar Pulverizei Pau Eu só vi tudo Essa arma que eu tava ai, que eu peguei essa sniper ai é absurda Tá maluco Rapaziada Rapaziada eu vou Vou jantar aqui Eu também vou porque Eu vou me preparar psicologicamente Puxou Vai lá Calma ai, vamos ver agora como é que foi a babilônia Vamos ver a babilônia É três Cara, eu tenho que fazer uma arma daquela pra mim Ó Ó Ô Macaveli, zero baixa Calma, calma Falou, até mais Mais tarde a nós Falou Pedro Valeu Dai vai com a vitória né, tá bom? Tá bom?